Dois corpos, um de massa M e outro de massa 5M, estão conectados entre si por um fio e o conjunto encontra-se originalmente em repouso, suspenso por uma linha presa a uma haste, como na figura. A linha que prende o conjunto à haste é queimada, olha só, e o conjunto cai em queda livre. Aí, desprezando os efeitos da resistência do ar, indique a figura que representa corretamente essas forças. Então, qual dessas alternativas representaria as forças que atuam nessa haste? Professor, se o objeto está caindo, certeza que atuam força peso. Isso, garoto, força peso está atuando aqui, a bolinha grande e a bolinha pequena. A pessoa também tem atração, né? É, vamos dizer que tem atração aqui, né? Vem pra cá, meu filho. Ó, se tem tração, a tração atua nesse objeto e nesse aqui, ó. Vou chamar essa tração de T, e aqui T, certo? Então, tem aqui as trações na haste, os pesos. Quanto é o peso da bolinha pequena, professor? O peso é MG, né, gente? Então, aqui é MG. E a bolinha grande? A bolinha grande tem massa 5M, né? Então, eu bato aqui 5MG, ó. Lembra que as bolinhas estão em queda livre. Então, as duas estão experimentando a mesma aceleração, né? Éfeso, aceleração da gravidade. Isso, as duas estão experimentando a aceleração da gravidade. E o que nós queremos? É saber essa força de tração, né? Saber que essa tração em cima é mais forte que embaixo. Saber se a tração é só embaixo. Aqui, ó, tem as figuras, né? A figura 1, a figura do item A, mostra que o F1 é maior que o F2. Será que a bolinha 2 puxa a bolinha 1 com mais força? Então, tem várias perguntas pra gente responder aí, né? Vamos lá, professor. Se todo mundo tá caindo com a mesma aceleração, eu vou dizer assim, ó. Força resultante na bolinha de cima é massa vezes aceleração. Quais são as forças que atuam na bolinha de cima? A bolinha pequena. A pessoa tem a tração puxando pra baixo e tem a força MG puxando pra baixo. Beleza. Igual a quanto? MA. Mas, professor, o A não é igual ao G? É, então bota MG. Vala, professor. Ó, eu acabei de concluir que a tração é zero. Vixe! Pois vamos pra baixo. Vamos fazer na bolinha de baixo. Na bolinha de baixo tem o peso puxando pra baixo, ou seja, 5MG puxando pra baixo, menos a tração que puxa pra cima. Você sabe que essas trações aqui, ó, elas são ação e reação, né? Então, aqui é T embaixo, T em cima. Igual a quanto? A massa do sistema, que é 5M, vezes a aceleração, que é a gravidade. Vala, professor. Professor, ó, então essa tração é zero? É. Quer dizer que a figura correta é o item E. Exatamente, cara. Tá vendo, ó? Muita gente marcaria o item B de bola ou o item A. Não marcaria o item E. Porque entende? Se tem uma força puxando, muita gente marcaria como se essa força estivesse atuando durante a queda. Só que durante a queda, pessoal, essa força é zero. Certo? E nós provamos que a tração é zero. Ok? Uma questão de altíssimo nível lá da UFF, Federal Fluminense. Questão espetacular.